Por que que eu faria a minha bariátrica por robótica? Se liga nesse vídeo que nós vamos bater esse papo hoje sobre vantagens da bariátrica por robótica. E aí, tudo bom? Seja bem-vindo, bem-vinda. Fábio Faleiro aqui em mais um vídeo no nosso canal. Se inscreve, toca aí embaixo, deixa o seu like, o seu dislike se você não gostou do vídeo e ativa o sininho para tirar e falar das notificações aí sempre quando tiver um vídeo novo para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no universo da cirurgia bariátrica. Por que que eu faria uma cirurgia bariátrica por robótica? Gente, você entendeu no vídeo passado dessa série o que que é o robô? O que que ele traz para nós de uma forma de agregar nessas cirurgias que a gente faz no nosso dia a dia? Mas nesse vídeo de hoje eu quero focar especificamente no porquê essa cirurgia via robótica é muito vantajosa. Quais são as vantagens de se fazer a sua bariátrica utilizando a plataforma robótica? Já começando sem delongas, primeiro, é muito seguro fazer a bariátrica por robótica. E segura aí que eu sei que você deve estar com um monte de dúvidas. Será que esse robô vai pifar? E se ele parar de funcionar? E se a energia acabar? Eu vou te contar tudo isso, mas no próximo vídeo. Então fica aí que eu vou te contar essas dúvidas que vocês têm. Mas não hoje, no próximo. Hoje eu vou falar de vantagens da cirurgia robótica. Então é muito seguro. Quando a gente diz que é seguro, eu estou dizendo que para você, paciente, que vai ser submetido a bariátrica por robótica, você tem um grau de segurança muito alto, semelhante e até maior do que a videolaparoscopia convencional. Então é uma cirurgia que você tem muita tranquilidade para fazer e ter menos risco de complicações. Então, dentre as principais vantagens de por que ela é tão segura, é porque ela é muito confortável para o cirurgião. Então, o cirurgião, que é o executor da cirurgia, ele é um ser humano. Você concorda comigo? Se ele é um ser humano, ele cansa, ele treme, ele balança as mãos. Então tudo isso é minimizado pela plataforma robótica. O tremor das mãos humanas, a fadiga do cirurgião de ficar horas em pé, fazendo uma cirurgia em uma posição incômoda. No vídeo a gente opera assim. Então, é uma posição muito incômoda que, com o passar das horas, a gente fica cansado fisicamente. Já na robótica, eu estou sentado confortavelmente em uma cadeira, olhando a cirurgia e fazendo movimentos muito delicados com a ponta dos meus dedos. Então eu tiro todo o efeito fadiga do cirurgião nas cirurgias de grande porte, como é a cirurgia bariátrica. Portanto, o cirurgião tem um risco menor de perder a destreza do ponto de vista de movimentação, de precisão de movimentos, porque ele não cansa. E tem um outro detalhe muito interessante. A cirurgia robótica, a gente enxerga em três dimensões. Então, no vídeo tradicional, no vídeo normal, na videolaparoscopia convencional, eu só enxergo em 2D, enxergo de maneira bidimensional. Já na robótica, eu enxergo em 3D. Então eu consigo avaliar os meus movimentos com profundidade. Isso traz um grau de precisão na cirurgia muito maior. E se eu consigo ter uma cirurgia mais precisa, eu consigo trazer mais segurança para esse ato cirúrgico. Para um cirurgião que não está cansado. Um cirurgião que está bem descansado, que está bem tranquilo para fazer. Aí você pensa, mas o Dr. Fábio, eu não estou nem azul para você, que é o cirurgião. O que eu quero é que a minha cirurgia fique ok. Pois é, filhão. Então, você não pode esquecer o seguinte. O seu cirurgião é um ser humano, então ele cansa. Se eu tiro o efeito fadiga do cirurgião, para você é mais seguro. É a mesma coisa se você pensar um piloto de avião. Imagina você levantar voo no avião aí e o piloto não dormiu à noite. Ele está cansado, ele está viradão assim na noite. É mais arriscado ou é mais seguro voar com o piloto descansado? Reflete aí sobre isso. É muito mais seguro operar com o cirurgião que não está exposto ao efeito fadiga. Uma segunda grande vantagem da robótica é que, como os movimentos são muito precisos, muito delicados e o braço robótico se movimenta de forma muito suave nesses furinhos do abdome, o quadro de dor pós-operatória é praticamente inexistente. A gente faz a cirurgia robótica, às vezes uma cirurgia complexa que demora horas de operação e o paciente refere para a gente que não está sentindo dor, que não sente praticamente nada. Falei, doutor, parece que eu nem operei. E por que disso? Mais uma vez, por causa da precisão e delicadeza das pinças e dos braços robóticos. Então, essa vantagem para você que faz a robótica é muito interessante. É uma cirurgia que praticamente não dói. E aí, quando a gente pensa na bariátrica, não ter dor quer dizer que você levanta mais rápido da cama, quer dizer que você caminha mais rápido, quer dizer que você começa a ingerir os líquidos mais rápido, quer dizer que você tem um risco menor de complicações da bariátrica, como trombose, como embolia, como sangramento, como fístula. Então, tudo isso o robô melhora para a gente. Ele melhora a segurança e o desfecho dessas cirurgias com uma cirurgia bariátrica. Legal, né? Já te adianto. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Uma outra grande vantagem de você escolher a plataforma robótica para fazer a sua cirurgia bariátrica é que você volta mais rápido para a sua vida habitual. Se você avaliar a história da cirurgia, quando o meu pai era estudante de medicina, lá na década de 60, né? Existia um bordão que era o seguinte, grandes incisões, grandes cirurgiões. Ou seja, para o cirurgião ser considerado bom, para aquela cirurgia ser considerada eficaz, o cirurgião tinha que fazer uma incisão muito grande, um corte muito grande. E isso era o considerado bom na época, nos anos 60, nos anos 70 do século passado. Acontece que quando inventaram uma maneira da gente ser menos agressivo do ponto de vista cirúrgico, mas para fazer a mesma coisa, fazendo só furinhos no abdômen, a gente conseguir fazer uma cirurgia de grande porte, sem precisar pôr a mão dentro dos órgãos internos, isso foi muito disruptivo no contexto da cirurgia. Trata-se de um ato cirúrgico muito menos invasivo, porque a gente não vai abrir a cavidade abdominal como se fazia antigamente, para executar um ato cirúrgico de maneira muito mais precisa. O que a gente tem na robótica é uma evolução disso. A gente tem uma cirurgia só por buraquinhos, só por furinhos, mas muito melhorada, muito melhor do que a cirurgia videolaparoscópica convencional. O que não quer dizer que o vídeo é ruim. Se você está me vendo e fez sua bariátrica por vídeo, não quer dizer que você fez uma cirurgia ruim, mas você não fez a melhor. A mesma coisa se você está me vendo e fez ou vai fazer sua cirurgia bariátrica ainda daquele jeitão antigo, de corte, saiba que você não está fazendo o que existe de melhor para você. E minha função aqui, neste canal do YouTube, é te mostrar tudo o que existe de mais atual, de melhor, de mais moderno no contexto da cirurgia bariátrica. E aí quando a gente fala de modernidade, de segurança, de conforto, de precisão, a gente está falando da cirurgia robótica. Legal, né? Gostou desse vídeo? Toca aqui embaixo, deixa o seu like e aguarda o próximo vídeo em que eu vou te falar o que pode dar de errado com esse robô. E se a energia é acabada, tu? E se esse robô pifar? E se der algum BO e esse trem parar de funcionar? Trem aqui de Goiás, né? Se parar de funcionar, o que vai acontecer comigo? Segura aí que no próximo vídeo eu te respondo a todas essas perguntas. Um grande abraço. Tchau, tchau.